Já de volta com informações na tela do programa da comunidade sobre um incêndio no São Jorge, zona oeste da capital que preocupou moradores porque as chamas por pouco não atingiram casas. Na tela as informações e os detalhes. O fogo começou por volta das quatro e meia da tarde nesse terreno na avenida São Jorge. De acordo com os moradores, o incêndio pode ter sido criminoso porque muitas pessoas costumam jogar restos de cigarro no local. O tempo de ação dos bombeiros foi de 40 minutos, o que assustou os moradores das casas próximas. As chamas foram rapidamente controladas e ninguém saiu ferido. Muito bem. A gente vai trazer informações agora sobre a lei de serviços ambientais que deve ser sancionada aqui no estado do Amazonas e que traz para a gente uma possibilidade de aumento na arrecadação. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Danilo Alves na tela do Agora. Esse mesmo Marcio Amaral, eu estou aqui na sede do governo, onde o governador José Melo acabou de sancionar a lei que prevê os serviços ambientais e cria o fundo de mudanças climáticas, com a expectativa de captar mais de 17 bilhões de reais para esses fundos. E quem vai conversar um pouco comigo sobre essa lei e também sobre a COP21 que vai acontecer agora na França é o secretário executivo do meio ambiente, Luiz Piva. Então, secretário, conta para a gente como é que vai acontecer toda essa negociação para captar esses recursos e também como é que vai funcionar esse fundo para o meio ambiente. A lei que foi sancionada agora há pouco permite que o estado do Amazonas possa ir à COP21 articular projetos e recursos de incentivo e fomento aos serviços ambientais do estado. Então, são inúmeras ações, desde ações de conservação, de combate ao desmatamento, de promoção da agricultura familiar. A ideia é olhar para o potencial produtivo do estado, do interior do estado e fomentá-lo. Muito obrigado, então, secretário. É isso mesmo, vamos esperar para ver se esses recursos justamente vão ajudar a nossa Amazônia nesse fundo. Volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas suas informações. É importante isso que faz o estado do Amazonas, porque se torna pioneiro na região norte do país ao sancionar a lei de serviços ambientais e criar um fundo destinado ao meio ambiente e mudanças climáticas. Quando faz isso, deixa exemplo para os outros estados, como Rondônia, Acre, Amapá e Roraima, também terem a mesma decisão. E se a gente for falar de Amazônia Legal, a gente aumenta porque são nove os estados que compõem a Amazônia Legal. Um outro dado importante é a ida do estado do Amazonas até a COP21, que está sendo realizada em Paris. Sabe por quê? Porque no momento em que se realiza uma mega conferência do clima, e apenas o representante do Brasil, ou seja, o presidente brasileiro, a presidenta Dilma Rousseff vai lá e fala sobre o meio ambiente, que não entende nada, não sabe nem o que vem sendo realizado aqui no estado do Amazonas, fica só no gogó. Ou seja, não se tem uma política efetiva para as questões ambientais, para as mudanças climáticas e principalmente uma política que priorize a região amazônica que ocupa mais da metade do país. Não se governa para a Amazônia. E enquanto se faz isso no âmbito federal, infelizmente os governadores têm que tomar as rédeas do assunto e decidir por si ir até a COP21 e simplesmente fazer uma pressão mundial, porque no momento que se vai a COP21, a pressão é mundial, sobre aquilo que é necessário fazer pela Amazônia. E em específico, pelo estado do Amazonas. 12 e 29 é... Ei, Sidomi, que houve, Sidomi? Hein? Que houve, Sidomi? Tá tudo bem? Tá igual o Carlinhos, pegou o bicho do Carlinhos, né? É, 12 e 29, Marcinha tá pronta. Recado na tela. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, faz tempo que eu não falo de varicel, né? Mas hoje, para falar de varicel, eu trouxe a Silvânia. Fala aí, Silvânia. Eu trabalho muito tempo em pé, então eu sentia muitas dores, cansaço, e um peso nas pernas por causa das varizes. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimido, a passar o creme diariamente, e hoje em dia eu não sinto mais nem cansaço, nem peso, nem dores nas pernas. Varicel funciona mesmo. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. 12h30, a gente está encerrando o programa da comunidade, mas antes eu quero fazer um lembrete para você. Já desbloqueou seu avancar, meu amigo? Não fez isso? Está mais do que na hora de você fazer. Sabe, vou perguntar aqui da Marcela Esmar. Marcinha, o que é que dá para fazer com mil reais nesse fim de ano? Vixe, Amaral. Primeiro que dá para comprar lembrancinha. Lembrancinha, Marcela Esmar? Porque tem que comprar ceia, mas tem que pagar a ceia e dá para fazer uma ceia recheada, com muito peru, muita rabanada, muito salpicão. 0800 046 4620. Desbloqueie seu avancar e participe da nossa promoção, do nosso concurso cultural na fanpage do avancar. Rapidinho, mil reais na mão. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.